Será que de verdade tem condições de uma pessoa almoçar em um local desse? Olha pro esgoto como tá passando aqui, a céu aberto Imagine Aí eu vou aqui assim, voltando mais uma vez E vou caminhar um pouquinho aqui, só um pouquinho Vamos aqui, ó Vamos ver, vou caminhar até onde der pra eu poder passar, tá? Aqui, ó O pessoal da casa coloca o tubo de cem no meio da passagem aqui, ó Porque não tem como eles fazerem uma ligação, ok? Aí, ó